Oi gente, tudo certinho? Graças a Deus, bom, muita gente ainda tem a dúvida com respeito a o crédito unificado que nada mais é que uma negociação da sua dívida, apesar de ficar ali dentro do aplicativo mostrando que é empréstimo mas não deixa de ser um empréstimo, o banco ele vai te dar um valor pra você quitar aquela sua dívida não precisa estar em atraso, mas é dívida porque você está devendo, certo? então a dúvida é a seguinte, peguei, solicitei, isso o que pode impactar, vou falar também aqui sobre o limite extra como eu posso utilizar e gastar esse dinheiro extra que acaba liberando no momento que eu faço essa negociação que eu faço esse crédito unificado, unificando todas as suas dívidas mas antes de começar eu já te peço aquela ajuda, pra que você tenha prioridade aqui no nosso canal pra gente responder eu te peço aquela ajuda, se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho pra ficar por dentro de todas as novidades teve dúvida mesmo assim, por favor, deixe nos comentários abaixo que será um prazer responder todos vocês, beleza? sem demora, sem enrolação, vamos para o que interessa, bom, deixa eu lembrar todos que o crédito unificado dentro do Santander ele nada mais é que unificar, juntar todas as suas dívidas, atrasadas ou não, ele vai juntar todas as suas dívidas vai te dar um determinado valor e aí entra o valor extra, eu vou explicar mais claramente aqui vamos supor que você deve um cartão de crédito, você deve mil reais do cartão de crédito e tá parcelado de 10 vezes de 100 reais, um exemplo, pode ser qualquer valor, pode ser o cheque especial enfim, então nesse momento ele vai te dar mil reais de empréstimo, você não vai pegar nesse dinheiro vai te dar mil reais quando você contrata e paga o seu cartão e o limite entra novamente lembrando que o limite pode ser reduzido ou não nessa negociação que você for fazer mas ao finalizar vai informar pra você se vai ter ou não a redução se não estiver mostrando nada, não vai ter redução, então você automaticamente pode fazer se ter redução, tente em outro horário e a gente volta pra trazer o vídeo caso vocês queiram esse vídeo, é só você falar aqui com a gente aqui nos comentários que a gente traz pra vocês como não reduzir o limite do empréstimo unificado que acaba de ser um crédito unificado, bom, nesse momento que você negocia em algumas situações, isso geralmente acontece quando você vai fazer pela primeira vez porque eles podem disponibilizar pra você várias vezes o crédito unificado então, nesse momento, ele libera um limite extra que limite extra é esse? lembra que a gente falou aqui no começo o valor do cartão de crédito de mil reais um exemplo, pode ser qualquer valor, pode ser 375,84 centavos, pode ser 2 mil reais, pode ser 10 mil o valor que você deve de todas as suas dívidas dentro do Santander, ok? então não vai valer pra dívidas externas de outros bancos, somente do Santander e esse limite extra, esse crédito extra, exemplo, ele disponibilizou pra você ali 2 mil sendo que você deve mil e mais mil vai entrar como empréstimo pra você pegar em dinheiro, tá? o outro você não pega, ele vai pagar seu cartão de crédito e o cartão volta com limite mas quando tiver disponível o extra, então aí você pode pegar sim em algumas situações, o extra, ele você pode oscilar, você pode colocar, exemplo a gente acabou de receber um inscrito que falou Silvas, eles estão me liberando aqui 18 mil reais de extra, sendo que eu só devo 400 eu posso pegar, tem algum problema? Não você vai negociar os quase 300 reais da sua dívida lá seja o cheque especial, seja o cartão de crédito e vai entrar, no caso 18, vai entrar 17 mil infração na sua conta só que você vai ficar pagando todos os meses colocando dinheiro na conta existe essa maneira pra que seja pago ah Silvas, mas aí será que eu posso realmente utilizar esse dinheiro como eu quiser? sim, você pode utilizar como você quiser ali vai ser um empréstimo, vai ser uma negociação com troco você vai pagar sua dívida, o limite do cartão de crédito vai entrar o que vocês tem que ter bastante atenção é que você vai pagar o parcelamento, tá? que você fez a negociação e vai pagar também o cartão caso vocês utilizem e o limite extra, então você tem que ter essa consciência na ponta do lápis impacto, não tem tanto impacto como antes os vídeos que a gente trouxe, os outros vídeos valem ainda muito mas não impacta tanto quanto antes principalmente pra quem está fazendo pela primeira vez eu vou contar uma história aqui bem rápida e resumida aqui pra vocês eu nunca tive problema com o Santander com o Santander eu nunca tive problema isso eu tive lá no passado meu nome sujou e mesmo assim eles liberaram como eu já contei pra vocês eu não tinha problema nenhum com o Santander o Santander, ele me disponibilizou um crédito unificado, certo? então eu tinha cartão de crédito eu estava pagando todos os meses meu cartão no tempo era quase 3 mil reais eu estava pagando, parcelei, fiz uma compra grande no valor total do cartão, uma compra grande e fiquei parcelado, tá? então eu estava parcelado e aí fiquei pagando eu não estava com atraso cheque especial quando eu vi que eles tinham disponibilizado um valor pra mim pra fazer a negociação esse crédito unificado eu utilizei o cheque especial eu peguei porque o cheque especial não tem como parcelar a taxa de juros não estava tão alta estava a 5% tá? então eu acabei pegando o cheque especial e um empréstimo que eu já tinha olha só o que eu fiz peguei o empréstimo que estava disponível lá pra mim no valor de 2 mil e fração então totalizou aí quando eu saí do aplicativo quando foi no outro dia liberou pra mim o crédito unificado fui lá peguei todo aquele dinheiro deixei na própria conta o cheque especial e o empréstimo o cartão já tinha utilizado deixei na conta e fiz aí essa negociação esse crédito unificado o banco juntou todas as minhas dívidas ok? e acabou pagando minhas dívidas os limites dos cartões entrou o empréstimo não entra o empréstimo não entra mas o cheque especial também entrou como limite agora o empréstimo você não tem viabilidade de fazer um novo empréstimo a não ser que depois de eles analisarem sua vida na verdade a sua pontuação interna o seu rate ele pode baixar ou não o rate é uma pontuação como se fosse aí o score do Serasa tá? então cada banco hoje vários bancos trabalham dessa maneira o primeiro foi aí o Santander depois veio o Itaú e por aí foi vários outros bancos com pontuação interna hoje existe uma facilidade pra você ter uma conta com cartão de crédito empréstimos enfim uma infinidade de utilidades dentro do banco mesmo com o nome negativado por causa desse bendito graças a Deus existe a pontuação interna dos bancos então ele analisa a sua vida a depender da sua pontuação interna não vai ter nenhum impacto com limites futuros com empréstimos futuros com cheque especial com financiamento de veículos então não vai ter problema a não ser que você seja uma pessoa que sempre está atrasando utiliza o cheque especial há mais de 30 dias sempre está fazendo o crédito unificado porque quando você já vai fazer o segundo crédito unificado aí sim pode ter um impacto a gente trouxe pra vocês também pra ver que a coisa mudou tanto que alguns dias atrás a gente fez um crédito unificado e ainda ganhamos um cartão de crédito então hoje o impacto não é tanto quanto antes porém você tem que ter uma vida regrada dentro do banco tem que ter uma vida ali certinha pagar suas contas em dias ah Silvas esse mês não deu pra pagar o meu cartão todo dentro do Santander o que é que eu faço aí nessa situação você pode simplesmente é pagar o valor que você pode aí sim mas nunca viver todo o tempo parcelando fatura então isso quando você faz o crédito unificado depois de toda essa essa sua vida de tranquilidade dentro do banco pagando e comprando mesmo que você não tenha limite alto isso soa muito bem hoje ao contrário de alguns anos atrás soa muito bem quando você faz o crédito unificado e tá pagando em dias e tá pagando seus cartões então o banco ele entende que você precisa de crédito e hoje a gente acompanha muita gente que graças a Deus tá com os limites muito altos depois das nossas dicas tá principalmente dentro do Santander hoje tem escrito que falou Silvas meu cartão um só cartão foi pra 10 mil reais o cartão SX foi pra 10 mil tem outro cartão Van Gogh que tá em 4 mil e pouco e outro cartão que tá também com um limite bem alto então é juntando tudo por quê? porque fez o crédito unificado porém pagou em dias e tá fazendo movimentações suaves e tranquilas tá então se você gostou desse conteúdo dessas informações que eu trouxe pra vocês então deixe nos comentários o ponto que você quer que eu fale sobre o Santander que a gente vai esclarecer e tirar sua dúvida tá então a gente traz através de vídeo mas aqui pra deixar bem claro que esse limite extra você pode utilizar como você quiser pra algumas pessoas aparece pra outras não mas só aparece pra aquelas pessoas que eu já citei aqui é que tem uma vida dentro do banco uma vida ativa além de ativa não precisa ser valores exorbitantes valores altos tem uma vida ativa uma vida bacana que paga suas contas em dias se o meu cartão vem 30 reais por mês será que eles vão liberar um limite desse? libera pagando em dias tá certo? então eu espero que tenha esclarecido ter te ajudado teve dúvida deixa abaixo um forte abraço Deus abençoe sua vida no nome de Jesus e valeu